Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É IPR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Falou sobre o potencial energético de TAPES e disse que mesmo com as cautelas ambientais, TAPES tem um grande potencial energético. A região sul, centro-sul, ela tem um grande potencial de geração de energia. O Rio Grande do Sul hoje tem o maior potencial entre todos os estados do Brasil em gerar energia, principalmente quando a gente está tratando de energia eólica. Nós hoje geramos 1,5 gigawatts. Nosso potencial passa de 100 gigawatts, ou seja, nós temos 50 vezes mais ainda para poder gerar energia, a nossa capacidade. Nós temos diversos projetos eólicos aqui na região e sem dúvida alguma, a região, toda a região costeira aqui das Lagoas tem um grande potencial e será, sem dúvida alguma, nos próximos anos, a condição de nós termos parques eólicos. Porém, nós temos que ter sempre o respeito às condições ambientais, de licenciamento, mas já tivemos grandes avanços. Hoje, por exemplo, nós temos um zoneamento ambiental todo feito no estado do Rio Grande do Sul. Foi uma conquista que a Secretaria de Minas e Energia teve junto com a Secretaria do Ambiente, de termos um panorama prévio de quem for investir, sabendo aonde pode colocar o parque e aonde não pode colocar o parque. E também nós diminuímos de 50% a 70% o custo das licenças ambientais na área de energia eólica. Quer dizer que nós vamos facilitar o investidor, que ele possa ter um retorno mais rápido e, acima de tudo, que nós possamos ter condições de disputar com outros estados. Porque, muitas vezes, o investidor vai para outros estados e não vem para cá pelo custo que tem. E, sem dúvida alguma, a região de Itapes vai ter um potencial, já tem, mas vai ter num futuro próximo. Claro, respeitando uma condição de regiões que já estão sendo ocupadas. Por exemplo, a região sul do estado, hoje, tem grandes complexos de parques eólicos e alguns por sair. E, assim, nós vamos buscando a equiparação dos investidores entrando de maneira, evidentemente, espontânea por eles. Mas, em cada região, instalando-se os parques eólicos e eu já passo pela Secretaria alguns projetos que estão tramitando para se instalar em táxi. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.